A Paraíba está querendo viver um novo momento, um momento de mudança e de esperança que já bate forte no coração de cada paraibano. Dá para ver que ninguém aguenta mais seguir um estado que anda em marcha lenta, que perdeu o rumo. E é na coragem que a gente encontra a força da esperança para mudar. Por isso que eu peço a você é um voto de confiança. Nunca tive a oportunidade de governar nosso estado, diferente do atual governo, que já teve várias chances, mas só decepcionou as pessoas. Essa é a missão da minha vida. Me preparei como deputado e botei o meu coração em um projeto que vai trazer a mudança profunda que a Paraíba tanto precisa. Quero que você me conheça pelo que fiz até aqui, pelos compromissos que eu assumi e que com muito orgulho posso dizer que honrei. Não estou aqui de brincadeira. Carrego comigo uma experiência nova, uma nova mentalidade. Estou aqui porque acredito que a Paraíba pode sim passar por uma mudança que melhore de verdade a vida das pessoas. Pedro é um cara que bota o coração em tudo o que faz. A prova é que seu trabalho sempre ajudou a transformar a vida de milhares de paraibanos. Nos seus dois mandatos como deputado federal, Pedro destinou verbas para a compra de novos equipamentos e melhoria da estrutura e atendimento de vários hospitais e entidades sociais. Além de deputado, Pedro é professor e a educação bate forte no seu peito. Por isso, ajudou a aprovar o novo Fundeb, o Fundo da Educação Infantil, beneficiando estudantes da Paraíba e de todo o Brasil. Pedro pensa nas pessoas que mais precisam, por isso, votou e defende que o Auxílio Brasil continue sendo pago em 2023, se tornando um programa permanente. Tudo isso fez Pedro ser eleito o melhor deputado do Brasil e sete vezes o melhor da Paraíba. Agora, como governador, Pedro vai botar todo o seu coração para mudar a vida das pessoas. Pedro, os jovens não estão encontrando oportunidade de emprego, pô. Verdade, mas como governador vou trabalhar para mudar essa realidade, abrindo as fábricas de oportunidades que vão oferecer custos das novas profissões, como desenvolvimento de games, editor de vídeo, programação de sistemas e vários outros que estão em alta no mercado. Muito massa, Pedro! É isso que a gente está precisando. Pode contar comigo. Agora é preciso olhar para frente, seguir um novo caminho que vai levar a Paraíba para um futuro diferente. O resultado das urnas mostrou que vocês também querem outro governador. Ninguém quer mais ver o nosso Estado para trás ou em ritmo lento. O que todos nós queremos é ter as oportunidades de volta. Já está claro que é preciso uma mudança, mas não é qualquer mudança. As pessoas querem uma mudança segura, que vai botar para funcionar o que já existe, que vai tirar as promessas do papel e acelerar o que está lento. Vamos juntos compartilhar essa mensagem de esperança e de mudança. Domingo, dia 30, conto com o seu apoio no 45 para governador. Proposta 45! Pedro vai criar o programa IPVA Zero para livrar os motociclistas e motoristas de aplicativo do pagamento do imposto, garantindo uma folga no orçamento pessoal desses trabalhadores. Pedro também vai ampliar a isenção do IPVA para mototaxistas e motofretistas com motos de até 170 cilindradas. Proposta 45! Pedro vai acabar com a cobrança de ICMS para os produtos de cesta básica, diminuindo o preço desses alimentos para que mais famílias paraibanas tenham condições de colocar comida na mesa. Pedro vai implantar o Minha Primeira Empresa, um programa que vai facilitar a oferta de crédito para jovens e mulheres. E também vai criar o Fundo de Promoção do Turismo da Paraíba no Brasil e no exterior, para atrair turistas e gerar mais emprego no Estado. Com Pedro, a economia da Paraíba vai voltar a girar. A noite virou dia, virou o disco, virou a mesa, a tristeza virou alegria, a indecisão virou certeza. O coração da nova Paraíba virou, agora é Pedro pra governador. A Paraíba virou! A Paraíba virou! A gente vai com Pedro! A Paraíba virou! 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 A